. . . . . . . . Uau, não acredito, cara. Alex, isso é um... Não, não pode ser o que eu estou pensando. . Não, não pode ser o que eu estou pensando, cara. . É uma AMG? . . . . . . . Meu Deus, além do que eu esperava! . . . . Caramba, caramba! Hum, minha Mercedes, minha Mercedes. Não, agora é o seguinte, faça a devida da apresentação, por favor. Deixa comigo. Por favor, por favor, que agora o especialista é você. Olha, olha o seguinte, Léo, vamos começar aqui na parte da frente, ó. Mano, mano, tô escandalizado, meu irmão. Farol full LED, xenon é coisa do passado. Xenon é coisa de... Xenon é coisa de... É, né? De sênior, de júnior, diretor, né? É, de... Honda Civic. Honda Civic, Corolla. O cara compra na esquina ali, bota colocar, né? Isso aí. Formatic tração integral. Bi! Nas quatro rodas. Não é turbo, não é turbo. Bi! Turbo! Porque turbo qualquer um, o Civic também é turbo, não é? É... Aqui é biturbo. Sobe, desce. 3.0 V6 biturbo. Para! Quantos cavalos, Léo? Não. Dá um chute. Uns 500 cavalos. Não, menos, porra. De novo, vou perguntar de novo. Coisa mais legal, uma das coisas mais legais é isso aqui, ó. E o som. Uau! Isso é uma nave espacial, Alex? Tô emocionado. Se você não quiser, pode deixar ele aqui. Para! Eu... É meu. É meu. Vambora pra casa. Vambora. Vambora bebezão. Vambora. Vambora. E aí, Alex? Olha... Já vou... É meu, não é meu? É meu? Já pode desembalar. É meu, cara. Vambora. Aí, agora as minhas mãos, as patas do leão. Oficialmente no volante. Minhas digitais aqui, ó. Obrigado, meu irmão. Só você mesmo. Tô muito feliz de escolher isso certo, cara. Não tinha até pessoa melhor no mundo, no mundo, pra comprar esse carro pra mim do que você, cara. Obrigado, cara. Você é um brother, é um irmão, cara. Tamo junto. É tudo nosso, é só o começo. Só o começo. É isso. Pô! Tô emocionado, Alex. Obrigado, cara. Sério mesmo. Desejo sucesso com o carro. Espero que você goste. Fique satisfeito, realizado. Ó, vou dar pra você uns brindes aqui da Auto House. Uau! Que legal! O chaveiro. Olha! A famosa! A famosa, canega! Pra celular! Tomar aquele cafezinho de manhã pra celular! Pra celular! Todo dia de manhã, pra celular! Adoro aquele... Aquele quadro era muito bom, todo dia de manhã. Lá na loja, desde a loja. Desde a loja, já fazia isso, lembra? Desde a loja física. Abrindo um celular. Abrindo um celular de manhã. Abrindo um celular. Cara, obrigado. Pô, bacana, cara. Sucesso no carro. E agora... Total. Obrigado, tamo junto. Parabéns, velho. Só podia ser com vocês. Maravilhoso, tá? Não podia ser com mais ninguém. Obrigado. Maravilhoso, tá? Sentei que fomos padrões lá... Sempre um, tá? Assao que tá a natureza. Fazia aí... T O que eu posso tirar dessa experiência e o que vocês podem tirar dessa experiência também? Primeiro, eu sempre tratei todo mundo muito igual, sempre tratei a minha família toda ela muito igual, vamos lá, eu não tive filhos e por mais que eu transferisse a paternidade para os meus sobrinhos, os meus primos e as minhas primas e as minhas sobrinhas, não é igual ao sentimento de pai e de mãe, evidente, de pai nunca, eu não estou presente, não tenho preconceito, não tenho complexo por causa disso, beleza, não tenho trauma, não tenho nada disso, passei fácil por essa fase de não ter filhos, até porque eu tenho irmãos com 10 anos de idade, com 11 anos de idade, em que eu levei meu irmão no Maracanã, toda a parte que meu pai não pôde fazer, que ele teve uma doença, teve problema de locomoção, de limitações financeiras, eu transportei tudo para o meu irmão e para minha irmã, a Dinda, né? E esses sobrinhos, cara, cresceram debaixo das minhas asas, então, assim, eu não tenho, eu estou usufruindo de uma regalia hoje, que eu plantei lá no passado, cara, eu não pedi nada, eu não coloquei a barreira, não coloquei como barreira de entrada a filiação, tá? É como se fosse uma empresa me contratando, eu tenho um perfil para essa empresa e vou tocar até onde eu puder, até onde Deus quiser que eu fique. É uma contrapartida pelo que eu já ofereci para eles? Para ele, principalmente? Cara, se for... Obrigado, Rainha. Obrigado. Nunca esperei aos 60 anos de estar dirigindo uma Mercedes, está ocupando um cargo desse de confiança, entendeu? E tem mais por aí, cara, não é só a Mercedes não. Abertura No abril de 2019, nós estávamos indo para um encontro da fraternidade em Lisboa, Portugal. A ideia era chegar numa quinta-feira em Lisboa e ficar quinta, sexta, sábado, domingo e voltar, fazer um turismo lá em Lisboa e voltar, beleza? Beleza, todo mundo estava programado para isso, tanto que teve um evento lá em Lisboa. Só que 18 dias antes, presta atenção, 18 dias antes, o Rainha me liga, eu estava trabalhando aqui na Barra e falou assim, Leão, vem para cá porque a tua passagem saiu hoje, você vai comigo para Mônaco. Na verdade, o Rainha ia voltar, tinha que voltar ao Brasil para gravar Pânico na TV e ele fazer uma palestra do Ted. E eu falei, não, cara, eu quero ficar aqui, eu quero ficar aqui, então tá bom, fica aí. Só que aí o Vini ficou comigo, né? O vídeo meio que Vini, 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 te amo, Vini, cara. Aí o Rainha falou assim, olha, vocês têm que se virar, a única coisa que vocês têm que fazer é estar tal dia em Londres. Mano, foi só falar isso, nós ficamos cinco dias rodando na Europa. E outra coisa, eu não gosto de falar isso não, mas enfim, o vinho lá custa dois euros, cinco euros, um vinho muito bom, que um restaurante aqui no Brasil custa 100, 200 reais a garrafa, lá custa 10 dólares. Então, eu fiquei bêbado todos os dias. Bêbado não, cara, eu bebi uma garrafa de vinho no café da manhã, uma no almoço e uma no jantar. E é isso, se a história do Leão Taxista servir para alguma coisa, cara, eu juro, aproveita, cara, sabe? Não quero ser exemplo de ninguém, nunca fui exemplo de ninguém, assim, pelo menos não é a minha intenção, mas, cara, se você quiser tirar o proveito de algumas coisas que eu te passei aqui agora, que você acabou de ouvir, que você acabou de ver. Não sei até onde isso vai alcançar, não sei até onde isso vai se propagar, né, cara? Então, aproveita, aproveita, a vida é bela, entendeu? Tem muita coisa pela frente aqui, agora eu vou dar uma de coach, Leão Coach, entendeu, cara? Aproveita a vida, seja um cara bom, seja uma mulher boa, seja um homem bom. Juro que no começo, quando eu comecei a aparecer, que eu falava que eu era o melhor, seja você o melhor, um dos depoimentos que mais me marcaram foi uma namorada, uma menina, que ela postou, assim, do nada, eu falei, Leão, eu sou a melhor namorada, sei lá, que eu esqueci o nome do cara aqui agora, e aí, cara, eu falei, cara, que legal, que bacana, e logo depois o namorado falou, Leão, muito obrigado, porque realmente ela mudou, ela passou a ser uma namorada muito melhor, eu acho que eu vou casar com ela. E olha isso, então, assim, se é que eu gero algum conteúdo, alguma coisa legal para você, seja uma pessoa boa, cara, suficiente, lá na frente você vai colher. Lógico, nunca tive interesse de nada, nunca fiz o bem pensando em receber alguma coisa em troca, nunca, 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 nunca. Tenho amigos, tenho parentes, faço o bem, vou continuar fazendo o bem. Tem muita gente ruim, mas também é o seguinte, eu sou mau para caralho, entendeu? Não vem para cima de mim que sou bonzinho, que eu não sou bonzinho, meti a porrada no Rayan, meti a porrada dos moleques todos aí, entendeu? Esfolhei eles mesmo, botei na parede, sufoquei mesmo, sou das antigas, não tem esse negócio de passar a mão na cabeça, não. A porrada estancava para valer, entendeu? E era isso, deixava sem dinheiro quando tinha que deixar, punia quando tiver de punir, não é vida boazinha também não, entendeu? Tem um preço alto a ser pago também para ser meu amigo, para ficar do meu lado. Se é fraco, se é frouxo, estou fora, se é do mal, está fora também, entendeu? Então tem que ter, eu escolho quem eu vou beneficiar, quem vai andar do meu lado, a verdade é essa. Não pense que eu sou bonzinho, não, que eu não sou não, que eu sou mau para o pica-pau. Para finalizar esse dia maravilhoso, apesar de que ainda tem mais coisa pela frente aí, agradecer primeiramente, ah, esquece esse negócio de Deus, tarará, minha mãe, meu pai, tipo Xuxa, entendeu? Agradecer ao Rayan, cara, obrigado Rayan por essa amizade, cara, por esse carinho, por esse zelo, por essa dedicação à minha vida, à minha pessoa. Boa, sou muito grato a você, vou te amar sempre, sempre te amei, cara. Não tem nada de dinheiro aqui, tem amor. Muito obrigado por tudo, cara, pelas experiências que eu tive esses dois anos, que estamos mais fortes, mais unidos, e por tudo que você já me proporcionou, acabei de relatar aqui agora. Eu fiz viagens internacionais, aliás, por último agora, não sei se vocês sabem quem me acompanhou, além dessa viagem à Europa, e ele perguntou para mim assim, Leão, qual é a próxima viagem que você quer fazer? Qual é o teu próximo sonho? Eu sou um cara espiritual pra caramba, cristão espiritual, e a minha próxima viagem gostaria de ser em Israel, gostaria de vir lá em Jerusalém. Adivinha o que ele fez? Ele arranjou um evento em Jael, cara. Obrigado, Rayan. Muito obrigado, cara. Então, tem muito mais coisa pela frente. Como você fala, como é nosso lema, é só o começo. Fala, galera! Andrei aqui, e basicamente estamos aqui no projeto pra ensinar quatro pessoas a aprenderem inglês. Pra quem não me conhece, meu nome é Andrei Toríbio, ou Tucano, e eu sou poliglota, falo sete idiomas suentemente, e meu trabalho é te ensinar a aprender idioma num tempo recorde, beleza? Então, sejam bem-vindos à Mansão Tucano! Tchau, tchau!